Eu e Eduarda compramos vários produtos estranhos na internet. Desde máquina de dar choque até uma máscara de mergulho bizarra. E o primeiro produto, galera, é uma tampa de leite. Sim, eu peguei uma tampa de leite aqui de casa. Vamos ali, eu começo a abrir isso aqui. Caiu. Vai, Eduarda, dá-me esse negócio aí que eu tô curioso, filho. Ah, filho, eu tô abrindo aqui, a gente já tá fabricando. Calma aí, Eduarda, já que isso aqui fora não. Isso aqui é a melhor coisa pra apertar. O que é isso? É a tampa de leite. Ah, não acredito, não, não acredito. É uma teta de vaca, Eduarda? Exatamente, Marcelo, deixa eu abrir um pouquinho. Quebrou a tampa de leite. Gente, é uma tampa de leite. Tinha uma quinta, nada mais justo pro leite. Eduarda, então isso aqui é pra botar na tampa de leite, como se fosse tirar leite da vaca? Aham. Tá faltando uma coisa, né, Eduarda? Cadê o leite? Não sei, Marcelo, você comprou? Calma aí, Eduarda, é que não tô ouvindo. Dá licença aqui. Ai, 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 ai. Tá aqui, cara, o leite, meu Deus do céu, tá escondendo o negócio. Vamos agora abrir o leite, né, aqui, ó. Eduarda, isso aqui é muito fácil abrir, até com a língua, ó. A lei. Como vocês podem ver, a tampa do leite é sem graça, você tem que ir ali, vai lá, vira no copo, não sei o quê. Agora, se você pega uma tampa de vaquinha... Gente, eu não acredito que a gente gastou dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Galera, depois de muito, muito tempo, a gente encaixou aqui, né, vamos lá testar sem fazer cagada. Olha lá, tá funcionando, Eduarda. Tá funcionando em partes, né, porque tá... Vira mais, Fih, vira mais, vai dar certo. Ai, ai, Eduarda. Mas deu certo, pareceu até a teta de vaca. Ai, pra esse produto aqui, eu não vou dar nota boa, não, gente. Olha o trabalho que a gente teve que ter, a gente abriu a caixa. Meu Deus do céu. Nota 4. Eduarda, a segunda coisa que a gente vai testar vai ser esse tal de massageador que dá choque. Gente, eu tenho medo danado disso, eu já vi vídeo na internet. Eu tenho medo de coisa que dá choque, tá bom? Eu já levei choque. Vamos abrir aqui, já tá na caixinha aqui, gente. O negócio já veio montado aqui, ó. Nossa, dá pra ser até que eu vou fazer uma cirurgia. Pra ser que burro? Tá, vamos lá, Eduarda. Tecnicamente, eu tenho que botar isso aqui no braço e ligar, né? Mas quem vai fazer isso é você, Eduarda. Marcelo, também tenho medo de choque. Mas tá bom, eu começo, porque eu sou mais corajosa do que você. Graças a Deus. Lá vou eu. Vamos lá, Eduarda, você tem que botar esse negócio aqui no teu pulso. Meu Deus do céu. Você tá com medo, não, Eduarda? Eu não, vambora. Meu Deus do céu, cara. Eu tô com medo pela Eduarda, gente. Eu tenho muito nervoso desse negócio. Pode ligar. Pode ligar, Eduarda. Agora, eu vou botar uma frequência aqui, ó. Liguei. Liguei. Ai, meu Deus, ligou. Frequência 1, eu vou botar frequência 1, Eduarda. Ai, ai. Que isso? Tá dando choque. Eduarda, tá se mexendo só. Será que eu tomo choque? Ai, que isso? Tá nervoso. Para de mentir, Eduarda. Você que tá mexendo a mão. Tá mexendo sozinha, gente. É sério. Cara, que nervoso, Eduarda. Parece que você tá passando mal. É. Deixa eu tentar aumentar a intensidade pra ver o que acontece. Meu Deus. Se mudar o... O modo. O modo. Ai, tira. 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 Ele se machuca. Eduarda, qual que é a sensação? Como se eu tivesse enfiado o dedo dentro da tomada. É horrível. Vamos pro próximo produto. Não, 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 não. Vamos lá, Eduarda, eu vou. Eu tô com muito medo, meu Deus do céu. Vai, cabeção. Calma, calma, calma. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Eu acho que eu vou arregar. Não, vai. Não, não, arrega não. É sério, é sério. Eu vou me arrepender. Não vai, não vai. Não vai se arrepender. Aí que tem. Ah, eu tô com muito medo. Vai, tá sincero. Não é uma coisa horrorosa. Me fala uma dor que se compara a isso aqui. Choque. Me ferrei. Eu não gosto de choque, Eduarda. Pela nação eu vou fazer isso, tá bom? Ó, deixa o like aí que eu sou um cagão mesmo. Eu tenho medo desse negócio aqui. Deixa o like aí. Eu tenho medo de perder o braço. Falei disso. Eu tenho uma força bem bem. O que é isso? O que é isso? Gente, gente. É legalzinho, mané. Agora você vai doer. Aumentei a intensidade. Vamos. Minha mão tá mexendo sozinha. Não, gente. Tô suando, cara. Esse negócio é muito louco. Vamos fazer um desafio. O nosso que a gente vai beber é essa água com isso aqui na mão. Vamos lá, Eduarda. Vou ligar. Boa sorte. Uma intensidade. Já tá tremendo. Calma, vai. Pega a água aí, Eduarda. Pega a água. Abre a mão pra pegar, garota. Abre a mão pra... Meu Deus. Calma, calma, Eduarda. Boa. Boa, Eduarda. Mano, calma. Eu vou levar choque. Te liga. Tá dando choque. Gente, o que aconteceu? Marcelo, você está preparado? Nada, nada. Nada preparado, Eduarda. Eu sou maluco. Vou ligar aqui pra vocês. Gente, não faça isso em casa, tá bom? Pode ligar já. Vou sair. Nossa. Não tá indo, não? Não, tá indo pouco. Acho que tá indo errado. Calma aí. Nossa, o choque é muito forte, gente. Agora foi. Vai molhar a blusa. Vai molhar a blusa. Tá conseguindo beber. Vou aumentar a intensidade. Vou aumentar a intensidade. Não vou morrer se você aumenta a intensidade. Não faz isso não. E esse foi só um dos primeiros produtos que compramos na internet. Ainda tem uma blusa secreta e um perfume de peito. Eduarda, o próximo produto é um negócio muito engraçado. Quando eu comprei, eu gostei muito. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui. A caixa já desmontou toda. Vamos jogar isso aqui fora. Eduarda, aqui que tá o produto. Nossa, eu vi até com um lacinho. O que que é isso? Eduarda. É uma tampa de pasta de dente. Mas não é qualquer tampa, não. Calma aí. Lá vem. Só pode ser coisa do Marcelo. Eduarda, tá aqui, ó. Pronto. A tampa da pasta de dente é a bunda do Shrek. Que? Olha, Eduarda. O que é isso, gente? O Shrek vai cagar a nossa pasta de dente. Então, faz o favor. Pega uma pasta de dente. Vamos lá, Eduarda. Já temos a pasta de dente. Gente, agora a gente encaixa aqui, ó. O Shrek nessa parte aqui, tá vendo? Jesus, gente. Olha aí. Pronto, Eduarda. Aqui, ó. Perfeito. Agora, me dá uma escova aí. Tá, Ana. Perfeito. Gente, que escova velha. De quem que é essa escova aqui, Eduarda? É sua. Pronto, Shrek. Boa sorte. A gente nem limpou nada. A gente é maluco, né? Vamos ver se ele vai cagar a pasta de dente. Gente, ele vai fazer o... Gente! Vamos ver se funciona, né? Ah, tem gosto de pasta de dente. É, galera. Vamos aqui utilizar. Ele peidou. Ele peidou. Que nojo. Ó, 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 ó. Nossa. Ai, nossa. Agora, galera, depois da bunda do Shrek, a gente bota onde? Na boca. Ai, que nojo. Meu Deus do céu. Eduarda, bunda do Shrek é aprovada. Agora, além da bunda, na mesma loja que eu comprei... Nossa, é muito estranho. Eu comprei também aqui, ó, o The Rock versão Among Us, Eduarda. Exatamente. Agora, pra que a gente vai usar isso, Eduarda? Não tem pra quê. Eu só comprei mesmo, tá baratinho. Pelo menos a gente agora vai querer escovar o dente toda hora. Não, mas esse aqui não é... Não bota na... É só pra ficar assim. É só isso, Eduarda. Não tem mais nenhuma explicação. Mas é engraçado, vai. Olha isso, Eduarda. Gente, eu vou botar no meu quarto, gente. Meu Deus do céu, é muito leve, ó. Aqui. É feito daquelas impressoras 3D, provavelmente, né? Eu gostei, Eduarda. Eu gostei dessa compra. Eu gostei mais porque foi barato, né? Eu gosto de coisa barata. Não, eu não gosto de barata, não. Eu gosto de coisa com preço barato. Galera, o próximo produto, ou melhor, os próximos produtos são coisas para vestir. A primeira é uma blusa, digamos assim, meio engraçada, sabe? Não sei nem como explicar o que é essa blusa. Foi o Marcelo que deu a ideia. Gente, a blusa é do Manuel Gomes, de barba. Eduarda, desculpa te dizer, mas essa blusa é muito barba. Olha a cara deles. Gente, é o Manuel Gomes, de barba. E, galera, depois dessa blusa aqui, magnífica, temos outra coisa também. Caramba, Eduarda, bebê é embalado, né? Tem até papel de presente. É, é, mas assim, ela não é exatamente uma blusa, né? Que isso, gente? É um edredom? Que isso, Eduarda? É para dormir? É. Eduarda, tem um peito ali. É... Pode vestir. Ô, Eduarda, eu não vou vestir isso, não, não, não. Vem, não, vem, não. Vai, bota assim, Marcelo. Até eu já coloquei aqui, ó. Eduarda, eu não vou vestir isso, galera. Tu acha mesmo que eu vou vestir isso aqui para te agravar? Você achou que está completando? Parece que sou eu mesmo, né? Eduarda, tu acha que se eu sair assim na rua, alguém vai rir de mim? Com certeza, né? Mas eu gostei, Eduarda. Eu acho que eu vou fazer o próximo churrasco. Assim, eu vou dar uma nota 11, porque pelo menos eu vou ser magro. Eduarda, a próxima coisa que eu comprei aqui é um negócio muito estranho. Eu comprei, basicamente, um perfume de peito. É, eu não sei se eu fiz isso também. Vamos abrir aqui, ó, já está aqui. Eduarda, vem bem embalado, né? Imagina se isso aqui vaza no correio e fica o carro dele com cheiro de peito. Nossa, vai ficar fedendo de peito. Vamos ver, ó. Nossa, é literalmente, gente. Olha o que está escrito aqui. Spray de pum. Eu sou o único maluco que comprar essas coisas aqui, é possível. Ainda bem que vocês têm eu para mostrar. Ó, vamos abrir aqui. Pronto, spray de pum. Gente, comprei. Colônia Dama da Noite. Eu estou com medo disso aqui, Eduarda. Vamos abrir. Está escrito aqui, ó. Ao borrifá-lo no ambiente desejado, todos sentirão um fedor danado. Vamos fazer isso lá fora, né? Não, vamos fazer aqui dentro. Na, 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 lá fora. A casa vai ficar com cheiro de peito. Ah, é, vamos fazer lá fora, gente. Colônia da Dama da Noite, Eduarda. Vamos... Isso é o puro voodoo do todo mundo, eu odeio o Cris. Ó, até agora não tem cheiro nenhum, tá? Eu vou borrifar aqui. Não borrifa em mim. Vamos sentir o cheiro junto. Vem cá, vem cá. Borrifa pra frente. Ó, vamos lá, Eduarda. Sente o cheiro. Você borrifou na minha cara. Gente, tem cheiro de peito. Não tem cheiro de peito, não. Tem cheiro de cocô. Sentei mais uma vez, calma aí. Vamos borrifar aqui, ó. Borrifei bastante. Nossa, gente, tem cheiro de... Calma aí, caiu tudo no meu pé. Meu pé deve estar perdendo. Você borrifou na minha cara. Na minha cara eu estou perdendo agora. Deixa o peito lá, gente. Não vou empregar. Tem cheiro de peito, né? É o que promete. Galera, o próximo é o maior de todos, né? Ele é bem grandão. Vamos abrir aqui. Jesus, Eduarda. O que é isso, cara? É uma... É um fogão? O que é isso, Eduarda? É uma máscara? Gente, é uma máscara de piscina. Olha aqui. Caramba, gostei. Gostei, Eduarda. Abre esse negócio aí. Vamos lá. Vamos abrir. Ela é a cara inteira, Eduarda. Gente, você tem que ver a cara toda aqui dentro. Não, não. Vai entrar água. Não sei. Testa aí. Bota na cabeça. Vê se vai... Calma aí, garoto. Tem um negócio para tirar aqui, garoto. Eu tenho. Calma. Pronto, vai. Jesus, olha o cabelo daquele... Vai, Eduarda. E aí, é bom? É. Tem cheiro de peido. Nossa, cheiro de peido. Que nojo. Mas, Eduarda, a gente tem que testar isso aí dentro d'água, tá bom? Mas está chovendo, não vai, não. Vai, você. É, né, gente? Então vamos testar. Bora. Meu Deus. Meu Deus, estou meio tremendo. Tomara que não tenha nenhum trovão. Ai, meu Deus. Gente, está chovendo muito, gente. Olha a chuva caindo. Vamos lá, Eduarda. Vamos botar a máscara. Ó, até agora eu estou gostando dela. Só que ela vem com um negócio aqui, gente, que eu posso conectar aqui em cima, igual um tubarão. Caiu água. Igual um tubarão. Aí eu posso respirar fora d'água. Não dentro d'água, só que fora. Vamos botar lá com isso aqui, vai. Você está fazendo errado, eu acho, não? Não. Oi. Teoricamente, eu consigo respirar dentro d'água. Ó, porque tudo que eu respiro vai sair aqui em cima, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, Eduarda. Vou testar e estou gravando aqui também. Tá bom. Grava daí, então. Vamos ver. Eu acordei muito. Eu percebi. Mas é estranho, é estranho. Vamos ver. Está funcionando, está funcionando. Está me escutando? Estou, estou te escutando. É confortável, dá para usar. Vamos embora. Está vendo tudo. Aprovado, aprovado. Gente, o Marcelo está ali, ele está igual o doido dentro d'água. Na chuva. Caraca, gente. Eu gostei, cara. O negócio funcionou. Menino, sai daí que você vai tomar um resfriado. Meu Deus, eu vou ficar resfriado mesmo. Mas, ó, aprovado, Eduarda. Só vou dar mais uma nadadinha aqui, tá? Cara, o próximo é o molde para fazer ovo, galera. Então, a gente vai ter que fritar um ovo. Só que esse aqui, gente, é bonitinho. Ele tem o símbolo do Mickey. Já que a gente vai ter que ir para a cozinha, tem outra coisa que é da cozinha. Vamos lá. Vamos abrir. Meu Deus, o que é isso, Eduarda? É um descansador de esponja do Bob Esponja. Descansador de esponja? Gente, eu nunca ouvi falar nem sei, não. Sim, Marcelo. A gente vai deixar bem aqui, assim. Vai colocar uma esponja bem aqui. Meu Deus, gente. Literalmente virou Bob Esponja. Agora, galera, vamos desenhar o Bob Esponja. Eu sou uma pessoa, assim, que tem uns dotes de desenho magníficos, sabe? Que olho é esse, Eduarda? Calma, Marcelo. Isso vem aqui. Aí o olho dele faz assim, ó. Ó, ó, ó. Tchararão! Nosso Bob Esponja está pronto! Caramba, Eduarda, vou te falar. Ficou bom o negócio, hein, fi? Eu sou uma ótima desenhista, tá bom? Agora posso fazer um negócio que eu quero muito fazer? O quê? Tapa no Bob Esponja. Tá, agora vamos para a cozinha testar a forma de ovo. Beleza, Eduarda. Já estamos aqui na cozinha e olha o que temos aqui. Já botei a forminha aqui no local. Botei um pouquinho ali de manteiga. E agora? Falta o principal, né, gente? O ovo. Vamos botar o ovo aqui dentro, Eduarda. Quebrei o ovo. Agora vamos só botar ele aqui dentro. Já deu errado. Deu certo, Eduarda. É. Calma. Vamos botar o fogo no... Coisa aqui. Isso aqui, a rebarraquinha, depois a gente tira, entendeu? Deixa assim. Tô vendo... Meu Deus, cuidado com a cozinha. Gente, tem que tomar cuidado, gente. É, se você é pequeno, gente, não faz comida, não. Deixa pro seu pai fazer mesmo. Eu acho que tá dando certo, ó. O negócio tá com formato aqui, tá vendo? O único problema foi que aqui deu uma derramada, né? Mas isso aqui depois a gente corta. Você já jogou o salzinho? Meu Deus, o sal. Jogando aquele salzinho. Que aí? Acabou, meu Deus. Calma, garoto. Acabou, relaxa. Relaxa, gente. Tá todo mundo bem aqui. Não houve nenhum acidente, não. Pera, que barulho. Agora falta uma tampa. Eu tinha esquecido de botar a tampa, gente. Gente, eu tô com fome. O negócio tá cheirando aqui gostosinho, gente. Acaba, pelo amor de Deus. Eduardo, eu acho que tá pronto. Nossa, eu acho que queimou. Eu tô achando que queimou o ovo, gente. Calma aí. Tu queimou o ovo, Marcelo? Tá queimado, como é que isso pode acontecer, gente? Ó, tirando a rebarba. Esse aí eu compro. Gente, tá dando certo. Olha só. O que que é isso? Marcelo, não tá bonito, não. Isso tá muito feio. Calma. O que tá bonito é do outro lado, Eduardo. Olha aqui. Eu vou botar o prato e... Gente. Sabe por que ficou esse buraco aqui, Eduarda? Eu tenho uma função pra ele. Isso aqui é pra botar o molho, ó, filho. Aqui, ó. Bota um ketchupzinho. Isso aqui é o melhor ovo que eu já fiz na minha vida. Agora, precisa ver se ele tá bom, né? Vou comer aqui a orelha do Mickey com ketchupzinho. Desculpa, Mickey. Vamos provar. Qual é a sensação? Tem gosto de ovo? Nota 8. Então é isso, galera. Me dá ficando por aqui. Esse foi o vídeo de 24 horas abrindo coisas estranhas da internet. A gente viu bastante coisa de outro mundo aí. Mas também teve coisas muito legais, como... O Shrek. É, gente. A gente pode escovar o dente com a pasta saindo da bunda do Shrek. Não ri não, garota. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo, tá bom? Manda esse vídeo pra algum amigo que você goste. Então é isso. Um beijo, um queijo e... Tchau. Fui. É só coisa maluca que a gente testou hoje. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.